A história do Yoga no Brasil é muito mal conhecida. Existem algumas informações que circulam por aí, em livros, em artigos, em revistas, na internet. E cada pessoa que vai escrever sobre Yoga no Brasil repete coisas que outras pessoas disseram sem nem procurar se informar direito, sem verificar as fontes, sem questionar e sem procurar nada de novo. O que se sabe sobre o início do Yoga no Brasil? Muitas vezes se fala que o Yoga foi introduzido no Brasil na década de 1960 e que o primeiro livro sobre Yoga publicado por um autor brasileiro foi esse aqui. Essa é a edição de 1960 do livro A Libertação pelo Yoga, do Caio Miranda. Caio Miranda foi um personagem muito importante, um professor de Yoga no Rio e tem coisas interessantíssimas a respeito dele. E, às vezes, se diz também que o segundo livro sobre Yoga publicado no Brasil teria sido o livro do professor Hermógenes. Essa é a primeira edição do livro, de 1962. Um livro que teve um número enorme de edições, né? Autoperfeição com Hatha Yoga, do Hermógenes. Bem, esses autores são importantes, os livros são importantes, mas será que não tem mais alguma coisa a ser descoberta? Bom, se a gente vai aqui no livro do Hermógenes para a bibliografia, na bibliografia do Hermógenes ele lista uma série de livros, tanto em português como em outros idiomas. E, ao listar as obras sobre Yoga, ele vai incluir aqui duas obras que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, de um autor chamado Padmananda. São dois livros em português, né? Padmananda, Os Aforismos da Yoga de Patanjali, publicado no Rio de Janeiro. E, também de Padmananda, Yoga, Ciência do Homem Integral, também publicado no Rio de Janeiro. Bem, quem que é esse Padmananda? Será que é algum autor indiano que foi traduzido para o português? Não, é um brasileiro. É um brasileiro que é desconhecido pelas pessoas que falam a respeito da história do Yoga no Brasil, né? E esses são os dois livros dele que o Hermógenes cita, né? Então, Yoga, Ciência do Homem Integral e Os Aforismos da Yoga de Patanjali. Que foram publicados em 1957, três anos antes do livro de Caio Miranda. Então, quando a gente fala que o livro de Caio Miranda foi o primeiro livro de autor brasileiro sobre Yoga, não é correto. Simplesmente as pessoas ficam repetindo, repetindo a informação, sem verificar, sem procurar outras informações. E, na verdade, a história do Yoga no Brasil começou antes disso. Não foi nessa época. Já havia pessoas interessadas, já havia pessoas dando aula e fazendo propagandas nos jornais de aulas de Yoga, como a Ema Varga, bem antes do Caio Miranda e do Hermógenes, e ninguém se lembra dela, né? Desde a década de 1920, a gente tem pessoas do Brasil interessadíssimas em conhecer e praticar Yoga. E a gente tem, por exemplo, aqui um livrinho antigo. O autor se chama Miguel Calro. Também pouquíssimo conhecido. E quem é essa pessoa? Que eu saiba, é o primeiro brasileiro que foi para a Índia para procurar um mestre espiritual e passar meses junto a esse mestre, fazendo práticas, recebendo ensinamentos diretamente desse mestre. E quando que foi isso? Década de 1920. E depois, quando ele retornou para o Brasil, ele publicou esse livro em 1928. O título do livro é O Espiritualismo na Índia e a Filosofia Vedanta. E aqui ele fala a respeito da viagem dele, dos ensinamentos e uma série de coisas, né? E menciona o mestre que ele teve lá na Índia. Esse mestre do Miguel Calro na Índia tinha o nome de Swami Yogananda Sarasvati. Também pouco conhecido hoje em dia. Então, o que estava acontecendo nessa época no Brasil em relação a yoga, a desejo de aprender o pensamento indiano, de praticar, de procurar os mestres? A gente não sabe. Isso não foi estudado ainda. E como que uma pessoa, como por exemplo esse Miguel Calro, ouve falar nessa época a respeito desse mestre indiano e vai atrás dele? Como é que alguém ouvia falar a respeito de yoga e do pensamento indiano no início do século XX? Através de livros, através de revistas, através de jornais. No caso, o Miguel Calro leu uma tradução do livro desse mestre, publicado pela editora O Pensamento, que foi também a editora que publicou depois o livro dele. Como que essas coisas vão chegando no Brasil? Então, através de publicações. A gente sempre pensa, não, yoga veio para o Brasil porque alguém trouxe. E a gente pensa em uma pessoa, outras pessoas, né? Quais foram os professores? Foram livros. Foram notícias de jornais e revistas estrangeiros e também no Brasil que começaram a trazer essas informações. E para a divulgação do yoga no Brasil, no início do século XX, a gente tem como um centro extremamente importante de divulgação a editora O Pensamento, que foi criada pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Uma sociedade, como o próprio nome diz, esotérica. E o esoterismo, desde o início, está estreitamente vinculado à divulgação do yoga no Brasil. Não só no Brasil. Fora do Brasil também. Não se pode estudar como que o yoga foi introduzido e divulgado no Brasil sem falar também do esoterismo no Brasil. não só do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, mas a sociedade teosófica, outras sociedades, o movimento martinista, que teve extrema importância também. E a gente não ouve falar a respeito disso. Bom, como é que a gente pode descobrir informações sobre todas essas coisas? procurando informações de livros antigos publicados no Brasil, tentando descobrir que livros estrangeiros foram vendidos no Brasil e circularam por aqui, consultando jornais brasileiros antigos e nesses jornais procurando informações sobre yoga ou ioguismo, que era o nome que se dava às vezes, revistas populares, aí a gente começa a construir essa história que nunca foi contada sobre o desenvolvimento do yoga no Brasil. e existe uma quantidade imensa de informações novas que a gente encontra. Por exemplo, uma das primeiras professoras de yoga no Rio de Janeiro, antes de Caimiranda, antes de Hermógenes, foi a Elza Langone. Elza Langone era uma professora do curso de teatro do Rio de Janeiro e ela introduziu no treino dos atores o uso de yoga e isso foi bastante noticiado pela imprensa. Então, indo atrás das notícias de jornal, de revistas, a gente encontra informações desse tipo que são desconhecidas hoje em dia. E, mesmo sobre pessoas que já são conhecidas hoje em dia, como, por exemplo, o Caimiranda, o Hermógenes, etc. Tudo bem. O Hermógenes, a gente sabe que o Hermógenes, ele começou a praticar yoga sozinho a partir de um livro que ele comprou, livro de Selvar Jean-Jézudian e Elizabeth Haidt, chamado Yoga and Health, que é esse livro. Essa não é a primeira edição, não foi a edição que o Hermógenes usou, isso aqui é a segunda edição. Bem, então, se o Hermógenes começou a aprender e praticar yoga usando esse livro, não valeria a pena comparar esse livro com o livro do Hermógenes para ver até que ponto o Hermógenes copiou esse livro e até que ponto ele introduziu coisas novas, ninguém nunca fez isso. Então, não é possível a gente ter uma compreensão da história do yoga no Brasil sem fazer comparações, sem recorrer à história do yoga internacional, sem consultar outros autores que certamente tiveram influência. para ver o que que foi copiado, o que que foi adaptado, o que que foi colocado de novo pelos autores brasileiros. Até hoje ninguém fez isso. Então, existe um campo enorme de estudo, de pesquisa, para a gente entender a introdução do yoga no Brasil. Tem muita coisa para ser estudada. e pessoas que atualmente já não são mais tão conhecidas, Miriam Bott. Miriam Bott, uma professora de yoga, extremamente influente no Rio de Janeiro também, aqui na década de 1960. Por que que a gente não ouve falar mais a respeito dela? Ela publicou livros na década de 60, na década de 70? E por que que não se fala a respeito dela? Outras personalidades importantes. Changsing. Talvez vocês já tenham visto em algum lugar os livros de yoga de Changsing. Isso aqui é um dos livros da Changsing, Yoga para a Mulher. tem vários outros livros, Changsing, que é também desse período e que, além de livros, publicava muitos artigos em revistas, em jornais, etc. Bom, quem que é Changsing? Obviamente, pelo nome, vocês veem, é uma chinesa. Não é, é uma brasileira do Rio de Janeiro. Bom, quem que é Changsing? Um personagem interessantíssimo que vale a pena a gente estudar e que teve grande importância no yoga no Brasil nesse mesmo período e a gente não fala mais a respeito dessas pessoas. Então, tem um número grande de personagens da história do yoga que simplesmente foram esquecidos. Outros são descritos superficialmente. tem os autores estrangeiros que tiveram enorme importância e que nunca foram estudados sob esse ponto de vista de o que que eles trouxeram de bom e de ruim para o yoga no Brasil. Como, por exemplo, Yogiramasharaka. Quem nunca ouviu falar de Yogiramasharaka? Que é um grande charlatão. Um norte-americano chamado William Atkinson, que escreveu livros com esse pseudônimo de Yogiramasharaka e que conhecia pouquíssimo a respeito de yoga. Mas teve uma enorme influência porque esses livros foram publicados desde a década de 1910 no Brasil e foram reeditados continuamente. Nunca faltaram nas livrarias trazendo um desserviço imenso ao conhecimento do yoga no Brasil porque ele inventou coisas, ele distorceu outras, chamou de yoga coisas que não eram yoga, descreveu exercícios de educação física ocidentais do século 19 como se fosse Hatha Yoga, coisas mirabolantes que ele fez. e Kim que já estudou de uma forma crítica as obras do Yoga Ramasharaka e a sua influência no desenvolvimento do yoga no Brasil. Por exemplo, Kai Miranda leu Yoga Ramasharaka, o Hermógenes ele cita Ramasharaka na bibliografia dele. Todo mundo leu no período antigo e a gente precisa entender essas coisas, entender muitas distorções que ocorreram no yoga por causa dessas e de outras influências. Então, existe um campo enorme para ser ainda explorado envolvendo pessoas, personagens importantes da história do yoga do Brasil, livros, tanto livros de autores brasileiros como livros de autores estrangeiros que influenciaram aqui no Brasil, tenham eles sido traduzidos ou não, mas que às vezes circularam muito, mesmo sem serem traduzidos. Tem a questão das sociedades esotéricas e ocultistas que tiveram um grande papel na introdução do yoga no Brasil. do yoga no Brasil. Então, tem uma quantidade gigantesca de coisas que não costumam ser abordadas. E é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês agora. Então, nesse meu curso a respeito da história do yoga no Brasil, eu quero dar uma visão muito mais completa e fidedigna do que foi a introdução do yoga no Brasil no início do século XX e como foi esse desenvolvimento até 1970. É impossível chegar até tempos mais recentes. Em primeiro lugar, porque não tem muito sentido. Por que que a gente iria até, por exemplo, e não iria até 2020? Bom, um curso histórico como esse tem que parar num determinado tempo. Eu escolhi 1970 por quê? Porque em 1970 a gente pode dizer que se encerrou um período importante, que é o período formativo do yoga no Brasil. Em 1970 a gente já tem muitas escolas de yoga, já tem muitos professores ensinando yoga, já tem muitos livros sobre yoga. E essa transformação ocorreu principalmente durante a década de 1960. Então a gente vai dedicar bastante tempo à década de 1960, mas estudando também o que veio antes e mostrando para vocês coisas totalmente inesperadas dessa história como algumas que eu citei aqui. Então eu espero contar com vocês no meu curso. Namastê. que eu citei Obrigado.